Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao meu canal. Se você chegou até aqui, foi porque o universo precisava te passar uma mensagem, então acomode-se e assista esse vídeo, eu espero que ele contribua para o seu autoconhecimento. O tema desse vídeo é quem eu fui na última encarnação e eu vou trabalhar com três decks, Baralho da Padilha, Baralho Cigano e o Tarô dos Orixás. Antes de você fazer a sua escolha, faça uma oração, alguns minutinhos de silêncio, para você sintonizar com a energia dos decks e escolher aquele que vai trazer uma mensagem importante, uma mensagem relevante para a sua vida. Acalme o seu emocional se você estiver um pouco ansiosa, triste, respira, beba uma água e depois faça a sua escolha. Eu já estou aqui com as cartas do Baralho da Padilha, eu vou começar por ele e depois eu vou para o Baralho Cigano e o Tarô dos Orixás. Então vamos lá descobrir quem você foi na última encarnação, quais as características. Aqui, as cartas vêm falando que você viveu um grande amor, o foco da sua vida foi o amor. Então você viveu para amar e para ser amada. O foco aí da sua vida foi a sua vida amorosa. Aqui vem falando também que você acabou pedindo auxílio para a espiritualidade, mas aqui não vem falando daquela espiritualidade de mestres ascensos. Vem falando de uma espiritualidade ali que você tem que fazer votos. Você muitas vezes pode ter feito algum tipo de amarração para poder ficar com a pessoa. Aqui vem dizendo que você usou de magias, encantamentos, feitiços para conseguir aquilo que você queria. Você usou de muita magia para conseguir mudanças na sua vida. Aqui diz que você foi feliz, que você conseguiu tudo aquilo que você queria, mas com a ajuda sempre ali da espiritualidade. Talvez você infringiu muitas leis universais para conseguir aquilo que você queria. Aqui vem dizendo que você também foi uma pessoa que mudou bastante, você teve uma reviravolta na sua vida. Provavelmente você foi pobre, nasceu em uma família de baixa renda e você conseguiu uma transformação, chegar em uma classe social melhor. Conseguiu melhorar financeiramente. Aqui as cartas vêm trazendo muito forte essa energia de melhora da estrutura financeira. Aqui também vem falando que você teve muitos êxitos na sua vida. Vem falando que você conquistou muitos dos seus sonhos. Muitas coisas boas aconteceram na sua vida. Mas, como eu disse, sempre ali, você sempre recorreu à espiritualidade, trabalhos espirituais, feitiços e magias para conseguir aquilo que você queria. Então, muitas informações aí relevantes, interessantes. Vamos passar agora para o segundo deck. Para você aí que escolheu o baralho cigano. Mentaliza, emana todo o seu desejo em saber quem você foi na sua última encarnação. Vamos lá. Aqui vem falando que você provavelmente foi uma mulher. Uma mulher de um temperamento muito forte. Uma mulher aí briguenta, exigente consigo mesma, exigente com os outros. Muitas vezes você poderia, se fosse hoje, você poderia ser taxada de rabugenta. Poderia até ter aí alguns problemas relacionados ao trabalho aí, por exigir muito dos seus funcionários. Alguns problemas aí trabalhistas, se fosse nos tempos de hoje. Então, veja aqui que você foi também uma mulher desejada, tá? Aqui também as cartas mostram isso. Uma mulher bonita. Com um belo, um físico muito bonito. Aqui vem mostrando que você também tinha muitas parcerias. Você era uma, provavelmente uma mulher aí de negócios. Não sei qual o ano, porque aqui o foco não é exatamente o ano em que você encarnou. Mas sim as características que você possivelmente ainda possa trazer, né? Ou algumas dívidas kármicas, lições kármicas que você traz de sua última encarnação. E também darmas, né? O lado bom da vida. Então, aqui vem falando que você provavelmente aí foi uma mulher de negócios. Uma mulher muito comprometida com aquilo que você se propõe a fazer. Uma mulher aí com muitos contatos, muitas parcerias. Vem falando aqui também que você viajava bastante, você se deslocava muito. Viagens aí longas. Ah, de repente de um país para o outro, de um estado para o outro. Uma mulher aí que estava sempre em busca de novas aventuras. Não tinha medo. Do novo. Uma mulher aí empreendedora. Aqui também vem falando que mesmo aí com essa personalidade um pouco difícil, você também era uma pessoa muito sociável. Uma pessoa de muitas amizades. Você tinha o seu lado ali sombra. Mas também você tinha muitos amigos. Uma pessoa dócil também com quem merecia o seu lado. É uma pessoa sorridente. Uma pessoa com uma energia boa, tá? Para conversar, para conviver. Também vejo aqui que você tinha muitos problemas. Muitos problemas ali de ego, provavelmente. Uma pessoa com muita dificuldade de expressar os próprios sentimentos. Por mais que você fosse ali aberta, dócil, você também tinha muita dificuldade em expressar aquilo que você está sentindo. Uma pessoa que às vezes preferia ficar mais sozinha do que contar com a ajuda do outro. Pedir ajuda para o outro. Falar de si mesma também, tá? Vejo aqui também que vem falando que você foi uma pessoa também diplomática, tá? Que por mais que as cartas tragam que você foi aí um pouco barraqueira, briguenta, rabugenta. Mas também há muitas vezes você foi, você sabia, soube ser diplomática, né? Você tinha os seus momentos aí de briga, mas também você tinha os seus momentos de diplomacia. Você se comportava de acordo com o ambiente em que você pisava. Vejo isso, assim, bem explícito aqui nas cartas, né? Aquele lado mulher empreendedora, à frente aí do seu tempo, muitas vezes, por que não? Aqui também vem falando de um pouco de sofrimento, aquela mulher sofrida que pode também ter sido vítima aí de algum tipo de violência, né? Talvez vítima aí de alguma violência contra a mulher, tá? Aqui também vem trazendo isso. Mas uma mulher que não desistia, uma mulher empreendedora, que ia em busca dos seus sonhos. Uma mulher aí determinada, segura, mas também com algumas questões a serem resolvidas. Vamos passar agora para a última explicação. Agora a gente está no tarô dos orixás. Aqui vem falando que possivelmente você foi um homem na última encarnação, tá? Um homem bem de vida, vem trazendo aqui um homem com muitos recursos, com uma posição social respeitada. Um homem que gostava de viver o lado bom da vida. Que você não tinha vergonha de esbanjar, você gostava de andar bem arrumado, você gostava de comer comidas caras, comidas boas, frequentar bons lugares, sair com pessoas bonitas, frequentar pessoas bonitas. E que você também não tinha medo de mostrar quem você é. Uma pessoa destemida, tá? Vem mostrando isso aí bem profundamente, bem fortemente. Também vem falando que você era uma pessoa diplomática, uma pessoa que sabia se colocar no seu lugar aí, sem ser tão invasivo. Mas também vem trazendo aí um homem quente, né? Aquele homem que gostava de se envolver com muitas mulheres, que gostava de se envolver ali com as pessoas, que gostava de ser notado perante a sociedade, tá? Vem falando também que você aí tinha alguns comportamentos infantil, sabe? Algumas coisas que também faziam com que a sua imagem ficasse um pouco, um pouquinho aí manchada também perante a sociedade. Que você era um pouco mimado, um homem ali destemido, bonito, andava bem arrumado, mas também um pouco mimado, tá? E isso aí trazia pra você, trouxe pra você alguns problemas. Aqui vem falando que mesmo com todas essas qualidades, você também era uma pessoa muito sábia, né? Mesmo sendo aí um pouco mimado, você tinha um conhecimento aí ancestral, um conhecimento que foi trazido aí pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus avós, né? Provavelmente aí você veio de uma família com muitos costumes, muitas tradições. Só que isso também te impedia de fazer grandes passos. Por mais que você quisesse aí ser inovador, você acabava se limitando por conta das tradições familiares aí, pra não envergonhar o nome da sua família. Isso acabava trazendo, assim, pra você uma certa frustração, porque você queria ser diferente, mas você também não conseguia, não podia ir muito além pra não desapontar a sua família, pra não trazer vergonha, uma vergonha moral pra sua família. Aqui vem falando que você era uma pessoa muito intuitiva, não vem falando tanto de espiritualidade aqui, mas vem falando de intuição, que você era uma pessoa, assim, que olhava pro outro, já conseguia captar a energia dele, quais eram as intenções dessa pessoa, se era uma pessoa do bem ou não, o que ela ia fazer. E aqui mostra que você quase nunca errava por conta das suas intuições, tá? Vem mostrando, assim, que você tinha também um poder de materialização, a sua conexão com a espiritualidade, ela era uma conexão muito boa. Como eu disse, você era uma pessoa intuitiva e, provavelmente, muitas coisas que você sonhava aconteciam, muitas coisas que você ouvia, você falava e não sabia o porquê você estava falando, porque você traz essa energia, você trouxe essa energia naquela encarnação de oráculo, tá? Então, aí, pode ser que você ou não exerceu essa função ali de oraculista, ou você exerceu, de uma certa forma, talvez escondido aí da sua família, ou você pode ter optado por não seguir ali um caminho espiritual, pra não envergonhar a sua família, né? Por a sua família ser uma família aí muito tradicional, mas é que mostra que você trouxe uma conexão muito boa com a espiritualidade. Bom, meus amores, é isso. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês a compreender melhor sobre as vidas passadas. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Se você tiver dúvidas e também sugestões de temas para os próximos vídeos, escreva ali nos comentários. Tchau, tchau, tchau.